Pronto, perfeito aqui essa tela. Pode encher a tela. Vem aí o horário político. A gente vai em dez minutos. Uma e dez, tá, gente? Uma e dez eu tô de volta. Tá aqui o carro e a moto, o acidente, o celular do motociclista arremessado e esse homem roubando o celular. Uma e dez, exclusivo, balanço geral pra todo o estado do Pará. Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Dentro de instantes voltaremos com a nossa programação normal. Uma hora e dez minutos, balanço geral ela volta após o horário político. Notícia atrás de notícia até três e vinte da tarde. Uma dupla chegou em um depósito de bebidas. Bairro da Pedreira tocando o teco. Olha o momento da ação criminosa. Pode encher a tela. Bairro da Pedreira, uma dupla de criminosos rendendo clientes e funcionários de um depósito. Danilo Magela, ao vivaço Magela. Sem perder tempo, a notícia é sua. Pois é, pimenta mais um flagrante da criminalidade, desta vez aqui no bairro da Pedreira.